O primeiro fórum de aprendizagem aconteceu no auditório do SESC de Ribeirão. Dezenas de pessoas compareceram para acompanhar as palestras que visaram reforçar sobre a importância dos empresários contratarem o jovem aprendiz. O padre Gilberto Casper, o promotor de justiça na UFELCA e a procuradora do trabalho Regina Duarte da Silva foram os palestrantes. O crime é não ter educação, o crime é ter políticas públicas para essas crianças e adolescentes que não tem outro caminho senão o caminho da droga, principalmente numa região onde nós vivemos no tráfico caipira das drogas. Se a sociedade não se organizar e abrir perspectivas e possibilidades de absorção no mercado de trabalho dos jovens que estão vindo, consequentemente a realidade que nós estamos vivenciando não será alterada. É muito importante que o empresário tenha plena consciência do seu papel em relação à aprendizagem que visa disponibilizar ao adolescente um meio apropriado de inserção no mercado de trabalho.